Tu vai pelado? O cara tá pra entrar pelado, véi É doido mesmo essa porra Eles tão prontos? Acho que sim Ô, Drica, pega as coisas e bota na barra de uso, viu? O que você for precisar usar Olha, eu tô com comida, aquele potinho vermelho lá É isso que eu tô falando Já bota logo na barrinha Que aí não precisa ser esse inventário na hora O que mais? Estimulante Já tô me jogando Pera aí, pera aí, pera aí Que eu tô arrumando aqui a minha barra Eu tô esperando me deslagar aqui, que lago? Moleque, cara Pode largar agora não, cara Bora 8 kills, cadê tu? O cara... Vamos lá O cara já tá desbagaçando A Drica odeia a Meganeura Que ela vai amar os Meganeura Tá a boca dessa aranha, moleque Meu Deus Eu nem sei o que fazer aqui dentro, cara Aqui é bom pra vir de sapo Pra catacitinha Vem, Drica, me segue Nossa, sim Olha o quanto Levaram quantas maradinhas de sangue? Eu levei 200 É a única coisa que segura ele É dano Tô tomando um estimulante aqui Para os copiões também Eu tô aqui nas costas do Demo Protegendo, só matando as aranhas Nossa Nossa, o bolo, moleque Um tiro de bazuca aqui Morre 50 dessas aqui de uma vez Nossa, que ninho louco Bazuca é complicado Eu tenho experiência de escolher de bazuca É que você recebe o dano dela Por ser caverna E acaba você morrendo A forma mais fácil que passa essa caverna Podemos subir em cima do escorpião Aqui, aqui Ele tá em cima Carro boi de escorpião Poxa, eu tô em cima agora Eu que tô em cima É todo, moleque Meu Deus Ah, vou recuperar a estamina aqui O gigante pome em pé do normal, Matheus Pome não Eu tô ganhando dano do que, meu Deus do céu Tô ganhando da caverna Ah, fi O que eu faço? Eu tomo aquele negócio vermelho? Quando chegar no meio da sua vida, tu bebe Já tô Mas não tá subindo Vai bebendo um monte, filho Ai, vou morrer Bebê até subiu com a vida Tô com sede Ele não falou de arma, mas ele foi de arma A minha arma tem 600 de dano Você vai querer comparar uma sniper com 600 de dano? Caraca Olha o escorpião Atrás, atrás Cuidado Ó, ó a nuvem de Mega Neuron, moleque Cuidado, Draco Eu acho que entrou mais gente Eu acho que entrou mais gente e veio mais bicho Rapaz, vou entrar aqui de tigre pra catar Isso aqui, os animais que nem que entrar aqui morrem também Não dá pra entrar com bicho nem Caralho Hein? Não dá pra entrar com bicho nem Eu acho que essa entopeia entra Pro tamanho da boca Mano, nenhum Travado a caverna É um peixe então Caraca, aqui ia ser ótimo pra catar cimento, velho Precisa ver, Levin Coisa tudo Olha só, olha o tipo da Mega Neuron Nossa, dois, três, três, escorpião É aqui E essa água aqui pode tomar? Pode Pode tomar com força, por isso que mandei trazer 200 Eu só vi com 100, nem sei Já não seria bom tomar logo uma aranha aqui não Dá pra tomar na caverna, cara Ah, lá na outra tem, né? Aquela outra dá merda, não dá pra tomar a bicha aqui, né? Entendi Morreu? Morreu Skyner aí que ajuda também Ora, não vou negar não Essa caverna é bonita, velho É, linda É bonita Ermeu com os gráficos aqui embaixo No low e tal Mesmo assim, tu achando show, velho Aqui não é o ninho dos escorpiões, não Aqui é onde gerou os escorpiões do ar Rapaz, eu nunca entrei numa caverna a primeira vez Nossa Foi que quebrou Minha paita quebrou Vai ser no machado A paita tá quase quebrando, pelo menos Nossa, tem uma aranha nas minhas costas aqui Eu tô passando, velho Olha só o nível da minha grandeira 360 Aff, senhor Deus Caraca, quanto E olha que eu fiz essa caverna sozinha A última vez que eu vim cá E aí, como é que vocês estão aí? Tá indo Tá tão bem Por incrível, eu tomei aquele medical breu com vontade E o HP vim tá descendo, tá subindo Bora dele, ele tá descendo Cadê vocês? Nossa E aqui ó, você pulou na frente do escorpião Lá tá caverna aqui ó Tá vendo? Vem pra cá, ele tá aqui ó Nossa, tá lagando pra caraco Nossa, a caverna monstra é essa? Nossa, a caverna monstra é essa, não é? Meu Deus, socorro Ah, dá neve Ah, a Brica tá morrendo Cuidado, Brica Cuidado pro seu HP Ai, eu tô tentando sair Só que eu tô bugado em cima do porcaria do bicho, cara Nossa senhora, que louco Vem pra cá, vem pra cá Tem um escorpião descendo em cima Meu Deus Pegue ele Vem, Brica Pegue ele aqui ó Se a gente não ficar de olho nele A gente se perder aqui dentro Porque o moleque vaza, bicho Com certeza Ai, cadê o escorpião bonito Olha Olha o level das crianças Que vinha de fato É É um Napaic e o outro Olha, o item tá ali atrás ó É esse não Esse aí é o que? Air drop Deixa eu ver Tem um escorpião aqui do lado do air drop Uma cela Napaic tá quase no final Nossa Nossa Que bicho difícil de morrer Encostamos ele no cantinho Acabou Vendry Vem que o demo já tá sumindo aqui no medo verde Nossa senhora Como é que você consegue Como é que você consegue o demo tá sem roupa Sem armadura Isso eu quero saber A gente aqui com roupa tá apanhando aqui no malavé pra largar a boca Viu cara Sem roupa Ele pegou uma doença Ele só veio em desenvolvimento Veio aí, apanhou pra caralho Agora tá aí Vai ganhou resistência foi? É O meu topor nem sobe mais quando escorpião bate Caralho Nossa velho Nossa senhora Tinha que jogar um treco que matasse todo mundo de uma vez uma bomba aí Agora é pra ter vindo de granada Quando a gente chegou aí de bazuca a primeira vez aí Nossa Teve mal Aparecido É ruim Não sabe É Subia tanto o nome na tela Que não sei como que você tinha de água Rapaz aqui tá se distribuindo pancada à ponta direita pra todo mundo É Até a gente tá tomando Eu espero que não esteja dando dano em vocês Porque eu tô dando com vontade aqui Tem Não tem Mas que nem eu Eu tô Tipo assim Bato o primeiro pergunta Depois que eu preciso Bora Drica Vem rapidinho Aqui ó Seguiram atrás ó Ó Pega aí E liga Pega lá Tô protegendo aqui Agora já viu que os animais de aqui dentro tem uma cor bonita danada velho E aqui é onde nasce Todo mundo tá vendo os ovos ali É isso que eu tô vendo Ai Tô no meu segundo pack de trekking O médico abriu já Aham Acabei de terminar o meu segundo agora Ainda tô no meu primeiro Tô no meu primeiro agora Tô com 97 aqui no curso Eu ainda tô no meu primeiro Eu tô sendo chuchada Que isso? Tá vendo é isso? Vamos bater esses bichos na mão velho Dormi, dormi Como que eu dormi? Me levou Me levou Me levou Pera aí Eu vou ter que te livrar primeiro Proteger aqui Vou tentar Se você acertar Me desculpa Tá te atacando Pera aí Ai caraca mano Isso vai dar muito ruim E agora como é que eu vou fazer pra pegar o loot Se eu pegar o loot Eu corro do mesmo jeito Ferrou Nossa eu tô presa Minha pai que tá quebrando Caramba Acho que é a hora da gente correr Eu acho que é a hora da gente morrer Tô chegando Tô chegando aí pra pegar o meu loot Eita ferrou Me bugaram no carro da parede Ai meu Deus Meu Deus Que difícil Caraca Nossa Tá sem calça Tiraram todas as calças Eu já nem sei com quem é que eu tô Com quem eu não tô Tiraram todas as calças E a minha galera vindo atrás Vem Corre Corre pra cá Mas a saída é por aqui não Eu não sei Eu tô seguindo em frente A gente vai acabar ficando preso aqui dentro Toma a medicão Não fica andando não Senão você vai chamar mais bichos Olha Volta a trica Aqui vem cá Acese o inventário Tô chegando aí Fica no meu corpo aí Que eu tô chegando Cadê tu? Eu tô aqui do teu lado Isso Fica aí Olha os peganeiros vindo Vem pra cá Fica aqui no canto Posta na parede E ó Só pra cima Ai minha pai Que indo pro saco Nossa Foi tudo Ninho Quebrou Quebrou Acabou Eu sou o que de quem Acho que foi meu Meu por que que tinha que dar dano na gente Nessa caverna Venena Venena Tem esses cubumelos aí Cuidado Olha eu tô sem Coisa Ai meu Deus É caverna venenosa Já estamos pertinho da relíquia Já não morre não Olha se for um bagulho grandão Eu já peguei Não Não é a relíquia não Vai estar assim Artefato da força Artefato da força É um vermelho não É branco É branco Então esse aqui Brancão Pô esse que eu peguei Pô Conteiro de artefato É isso mesmo Artefato de imune Só pode ter um Eu peguei um pra mim Pega aí pra tu Eu peguei um também Então agora A gente vai esperar ele Ou vai se mandar Nossa eu tô sem estamina Tô sem estamina Ai meu Deus Come Come estimulante Não tem como recuperar ele aqui não Nossa não tá Não tá subindo Estimulante não Levanta a estamina não né Levanta Estimulante Cara eu acho que dá pra tomar aranha Dentro da caverna Apareceu pra mim aqui Eu vou morrer Estou com sede Vou morrer Por causa da sede Tem água aí perto de vocês Ai vamos tomar Caraca Descendo aqui Descendo Pegaram minhas coisas Pegaram a airdrop Pega a carne podre Coloca no zero E tenta tomar na aranha Pega que Eu já não tenho mais como recuperar Olha pra aquele ninja escorpião ali Dricka 900 de vídeo já Cara por que o artefalo não tá respawnando tão rápido A Dricka pegou Respawnou Eu peguei Deu um tempo Pra eu chegar aqui cara Bata Cadê ela Eu tô me teletransportando É Nossa Eu tô travada aqui Eu também tô com o diacho de uma teia Agora que apareceu o fio da minha Dica Ou foi é Me pegar não sei Nossa Eu tô com 300 de vida Dricka Corre pro negócio aqui do Onde ele foi pegar o abelisco Que os escorpião estão descendo aí Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra cá Pra cá Olha onde a gente pegou a relíquia Não ainda não ainda não Lá de cá Nossa Olha Direita Aqui ó Aqui ó Aqui ó Onde que eu tô aqui ó Tá vendo? Pra punir de escorpião não Tem Médica abriu aí? Acabou o Médica abriu? O meu acabou Trinta e sete aqui ainda Eu tô Eu acho que eu vou cair O meu parou Toma estimulante Toma estimulante Nossa Vem Falar de cá Dricka Direita Tá me vendo? Vem Vamos Não vai spawnar esse negócio tão cedo Como não? Vicka pegou e spawnou pra mim de boa rapidinho Pra mim não é cara Quanto é criança que se molhe trás aí? Mostra aí Que estranho 400 de Vita já 300 já cara É Deixa eu ver se eu Pior que eu não tenho mais Médical bro Acabou tudo Bora subir Bora subir Bora subir Faz o mesmo Passa lotado no escorpião Nem bate Quem vai? Eu já bati no outro Que eu fui obrigado a bater Eu batia pra passar Eu morria Vai na frente que tu conhece o caminho Correndo já Vai 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 que dá 84 Vou morrer Onde é o caminho? Por aqui ó Subindo aqui ó Ó quebrei a perna já Cadê você? Morreu Pega a Pyke aí Nesse caminho aí que eu tô Só subir aí que vai lá em cima Pega aí Dricka Pega o zíper dele que não vai subir Pegou? Peguei Vambora Vou na frente Ai meu Deus Onde que você tá? Volta aqui ó Tá me vendo? Tô vendo Vai vai Nossa que lugar louco Esse Jesus Aqui é realmente um labirinto Esse é pior do que o do vulcão Não sei nem é comparado com o do vulcão Vamos cá O lag fica voltando pra trás Caraca É E aí? Fui teleportado de volta Eu não sei nem onde foi que eu tava Uai Nossa Tá me vendo? Tô Vamos lá Ih preciso de água Ai senhor Consegui A gente tá sendo Eu tô sendo teleportado Eu saio e volto Caraca Aqui ó Toma água aí embaixo E agora a gente vai na da caverna Nossa eu ainda tô lagadésima Tentar chegar na água aqui Cadê? Indecente né Deixa eu botar as coisas do dele aqui dentro Ah que delícia Tomar um banho Depois de entrar naquela caverna maluca Peguei ovo de alguma coisa Tchau 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 Tchau